A nossa agenda cultural desse fim de semana começa indicando para você um convite de cinema. A Frente Popular do Alto Uruguai Gaúcho irá exibir o filme O Galo Missioneiro, um documentário que resgata a vida do ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. A sessão acontece a partir das 19h no Seminário Nossa Senhora de Fátima e contará com a presença do protagonista, Olívio Dutra. Também nesta sexta-feira, o Bar Las Vegas tem acústico com o músico Lucas Maleski. O som é para quem gosta de country e rock. Já no sábado, sobem ao palco do Las Vegas as bandas Jay e The Loss. No sábado, também, Erechim tem Pretinho Básico ao vivo no Centro de Eventos da URI. Os apresentadores do programa de rádio com maior audiência do sul do Brasil voltam à capital da amizade para se apresentar a partir das 20h. Também neste sábado, o Clube da Saudade tem baile com as bandas Nave Som, Ecos, 5ª Avenida Brasil e DJ Cachorro. No domingo, a festa segue no Clube Caixeral com Neguinho Gil e Banda e também a banda Embalos da Noite e DJ Leandro Costa. Já o Mosaico Pub tem os sertanejos Lucas e Edu e também o DJ Renan Bertotti. O que eu tenho pra te falar não é fácil de ouvir. Olhe pra mim, preste atenção, desligue a televisão. Aproveita os últimos minutos dentro do meu coração. E aí E aí E aí